Estou ouvindo quebrar o silêncio do esparraçor Seis badaladas do relógio da matriz Chegou a hora de morrer minha esperança Estou sofrendo por alguém que está feliz Meu coração bate forte em meu peito Eu não consigo libertar desta dor Aquela noiva que na escada está de branco Jurou ser minha e deu a outro seu amor Aguenta coração, você tem que resistir Ela vai se casar com outro, nada posso impedir Aguenta coração, você tem que resistir Ela vai se casar com outro, nada posso impedir Entre parentes, convidados e padrinhos O Senhor Padre realiza esta união Ele não sabe que neste exato momento Estou sofrendo quase morro de paixão Quando o casal despedir dos presentes Seguir viagem em preta, lua de mel Amar curado em meu quarto de saudade Vou dar um brinde a meu destino cruel Aguenta coração, você tem que resistir Ela vai se casar com outro, nada posso impedir Aguenta coração, você tem que resistir Ela vai se casar com outro, nada posso impedir Tchau, tchau!